. 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 Eu estava muito forte nesse lugar. Aleluia! Quando cheguei, mesmo do lado de fora, o poder de Deus estava tão forte nesse lugar, que eu já entrei por aquelas portas falando línguas estranhas. Eu gostaria de dizer obrigado ao pastor João. E à pastora Rita. Não sabia que a senhora louvava a Deus tão bem. É uma bênção. É uma bênção. Pastor João, bem, com motivação. Aleluia! 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 Então, se fosse para ir para casa agora, eu já estava satisfeito. Então, se precisar de ir para casa agora, podemos ir porque estamos muito satisfeitos. Porque o meu espírito já está fortalecido. Porque o meu espírito já está fortalecido. Eu gostaria de saber quem fala português aqui. Eu gostaria de saber quem fala português aqui. É, temos um bom número de pessoas que falam português. Espanhol. Temos alguns irmãos. Isso é Zulu. Isso é Zulu. Temos alguns irmãos que falam Zulu também. Xangana. Only one. Awadrama, né? Awadrama. É o baterista, né? A drama toca muito. Glória a Deus. Ok. Deus é bom. Eu gostaria de cumprimentar todos no nome de Jesus. Dizer que é uma honra, um prazer para a gente. Estar com os irmãos. Participando deste culto. Nesta oportunidade. Que nós temos a responsabilidade. De trazer a Palavra de Deus. Amém? Amém! Eu gostaria de que você abriam a Bíblia. Eu gostaria de que eu abriça a tua Bíblia. João capítulo 3. João capítulo 3. João capítulo 3. Versos 1 até 6. Versos 1 até 6. Vou pedir a alguém que possa ler em inglês para a gente. João capítulo 3. Versos 1 até 6. Versos 1 até 6. Versos 1. Agora, havia um homem dos phariseis, chamado Nicodemus. Um homem dos jovens. Um homem dos jovens. Esse homem veio a Jesus. E disse a ele. Vem, nós sabemos que você é um professor. Vem de Deus. Vem de Deus. Vem de Deus. Jesus responde. Ele disse a ele. Vou pedir a pessoa para você, para um filho vagabundo que reabriria o 1981. Ele não�� a CAN esqueceria. Ele não vai ver a seu Filho. Vem de Deus. Como algum homem nearer? Ele é depois da sua implástora? Ele não se abriu. Vem de Deus às vezes. Vem de Deus. Vem de Deus. O que é criado da carne é a carne, e o que é criado do Espírito é o Espírito. Amém. 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 Põe as mãos em seu coração e repita, por favor. Repita comigo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu preciso ouvir sua voz. Eu preciso ouvir sua voz. Por favor, fale comigo agora agora. Eu te pedo em nome de Jesus. Eu preciso ouvir sua voz. Por favor, nos ajuda. Nós precisamos de sua graça. Nós precisamos de sua poder em minha vida. Fale comigo, Senhor. E nos ajuda em Jesus. Amém. 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 Aleluia. A palavra de Deus que nós lemos nesta noite, trata de um encontro que Jesus teve com um homem chamado Nicodemus. Nicodemus era um fariseu. Ele era príncipe dos judeus. Ele era um homem que tinha uma alta posição social. Ele era respeitado pelos judeus. Ele era um professor da lei. Ele conhecia muito bem as escrituras sagradas. Ele conhecia o que nós chamamos de Pentateuco muito bem. São os cinco primeiros livros da Bíblia. E o seu nome tem um significado bem interessante. A palavra Nicodemus é de origem grega. E é uma palavra formada por duas outras palavras. Night que significa vitória. E Demos que significa povo. Então o significado do nome Nicodemus. É aquele que traz a vitória para o povo. É aquele que traz a vitória para o povo. Ou simplesmente vitorioso. Ou simplesmente vitórias. Ou vitória do povo também. Ou simplesmente vitória para o povo. Ou simplesmente vitória para o povo. E um dia. Nicodemus. 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 Foi ter com Jesus. O interessante. É que a Bíblia diz. Que Nicodemus foi ter com Jesus à noite. Que Nicodemus foi ter com Jesus à noite. Por quê? Porque ele não queria que os outros judeus vissem que ele estava ali com Jesus. Primeiro no versículo 3 que nós lemos. Nicodemus reconhece a grandeza de Jesus. Ele diz. Eu bem sei que tu és vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes. Se Deus não for contigo. E Jesus chega para Nicodemus. E vai direto ao ponto. Nicodemus. É necessário nascer de novo. Nicodemus. Jesus olha para Nicodemus e diz. Se tu não nascer de novo. Tu não vai poder ver o reino dos céus. Observe. Que Nicodemus foi ter com Jesus à noite. Ele não queria perder a sua posição entre os judeus. Nós sabemos. Que os judeus foi quem crucificaram a Cristo. A Bíblia diz. Ele veio para os que eram seus. Mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebe. Mas todo aquele que o recebe. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. 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 Nicodemus foi ter com Jesus à noite. Nicodemus tinha um pouco de vergonha. Nicodemus foi um pouco de vergonha pela sua posição. Nós aprendemos uma primeira lição nessa noite. Nós aprendemos uma primeira lição nessa noite. Nós não devemos ter vergonha de Jesus. Nós não devemos ter vergonha de dizer que somos cristãos. Nós não devemos ter vergonha de dizer que somos cristãos. Nós não devemos ter vergonha de carregar a nossa Bíblia. porque o apóstolo Paulo disse eu não me vergonho do evangelho de Cristo porque é o poder de Deus é o poder de Deus é o poder de Deus para salvar o seu aleluia aleluia glória a Deus Nicodemos se você não nascer de novo você não vai ver o reino do Senhor e Nicodemos diz como pode um homem já velho avançado em idade e agora vai entrar no ventre da sua mãe como pode isso Nicodemos um homem conhecedor da lei um homem que era professor mas não sabia o que era nascer de novo do indóso de igreja sabem porquê igreja? porque o homem natural não entende as coisas de Deus não consegue discernir aleluia aleluia even if the man doesn't have any kind of graduation nunca cursou a escola ou a universidade maybe never went to the university mas quando Deus dá a ele mas quando Deus dá a ele a autoridade quando Deus dá a ele o conhecimento ele entende todas as coisas ele entende tudo aleluia 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 e Jesus vai explicar para Nicodemos e Jesus vai explicar para Nicodemos o que é nascer de novo o que é nascer de novo? Nicodemos Nicodemos sabe de uma coisa o que é da carne o que é nascido da carne é carne mas o que é nascido do espírito Mas o outro que é nascido do Espírito, é o Espírito Aleluia! Aleluia! Jesus começa agora a entrar em uma dimensão mais profunda Agora Jesus entrou em uma dimensão mais profunda Começa a falar sobre coisas espirituais Ou seja, eu sou fruto do relacionamento do meu pai e da minha mãe Sou fruto do relacionamento entre minha mãe e meu pai Mas quando eu tenho um encontro com Jesus O Espírito Santo de Deus Envia o DNA do meu espírito E a minha vida é transformada Aleluia! Aleluia! Agora eu não sou simplesmente filho da minha mãe e do meu pai Mas eu sou filho de Deus Aleluia! Aleluia! Evangelho é nascer de novo Evangelho é mudança de vida Evangelho é transformação Evangelho é poder de Deus Evangelho é poder de Deus Evangelho é aquele que liberta A palavra de Deus diz Conhecereis a verdade E a verdade E a verdade vos libertará E a verdade vos libertará Nascer da água Quer dizer nascer da palavra Aleluia! Aleluia! E nascer do Espírito E nascer do Espírito É nascer do Espírito de Deus Quando temos um encontro com Jesus Aleluia! Amém! Muitas igrejas Muitas igrejas Não falam sobre nascer de novo Não falam sobre transformação Não falam sobre esse princípio que é muito importante E as pessoas passam a vida toda na igreja E as pessoas passam a vida toda na igreja Mas a vida é a mesma Mas a vida é a mesma A vida não é transformada A vida não é transformada Não há mudança Não há mudança São apenas religiosos São apenas religiosos Vão para a igreja Vão para a igreja Mas vão ter a vida transformada Mas não têm a vida transformada Não falam sobre o Espírito de Deus Porque eles são Deus nascendo de novo Mas quando você ouve A palavra transforma a vida O que é a palavra é o poder de Deus Então você possa ser nova criatura E então você começa a ser uma nova criatura As coisas velhas se passaram As coisas se passaram Como se fez jovem E você se torna filho de Deus E você se torna filho de Deus E você se torna filho de Deus Aleluia! Por isso há necessidade De pregarmos o Evangelho genuíno Para prestar um Evangelho genuíno O Evangelho que liberta as pessoas A Gospel that sets the people free Que salva That saves A partir daquele momento From that moment on Sua vida é transformada His life is transformed Você que roubava The one that was stealing Já não sente prazer em roubar He no longer feel pleasure on stealing Você que matava The one that used to kill Agora você quer levar Jesus Que é vida para as pessoas Agora você quer levar Jesus Que é vida para as pessoas Você que mentia The one that used to lie Agora você fala a verdade Now you say the truth Porque você nasceu de novo Because you born again Você nasceu de novo Because you born again Pastor! Pastor! Então eu nunca mais vou pecar Então eu nunca mais vou pecar Porque eu nasci de novo Porque eu nasci de novo Então eu não cometo ele So now I won't commit any mistakes at all Não, você vai cometer algum Não, of course you will sin And you will commit mistakes Porque nós somos humanos Because we are humans O único que não erra Que não peca é Jesus The only one that is not sin Or commit my mistakes Mas você não vai ter mais prazer em pecar But you no longer have pleasure in sin Você não vai ter mais prazer em ti You will no longer have pleasure in the lie Quando você fizer algo errado When you do something wrong O Espírito Santo que está dentro de você O Espírito Santo que está dentro de você Fala na bandalha sônica Vai dizer Não, não, não Não, não Não, não faça isso 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 Você não vai criar culpa Você não vai criar culpa As folhas vadas se passam Então eu tenho que ter paz Todos e todos É o que eu acho que é teu Aleluia Aleluia Glória a teu Glória a teu Aleluia E você sente aquela tristeza And you feel that sadness in your heart Porque você fez alguma coisa errada Porque você fez alguma coisa errada Porque você fez alguma coisa errada E o Espírito Santo está te incomodando E o Espírito Santo está te incomodando Para que você não faça novamente Porque quem conhece a Deus Porque quem conhece a Deus Não vive na prática do pecado Pode cair até Porque o cair é do homem Porque o cair é do homem Mas o levantar é de Deus Mas o levantar é de Deus Mas o levantar é de Deus Deus vai te Deus vai te Deus vai te levantar Deus vai te levantar Deus vai te levantar Deus vai te levantar Deus vai te usar 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 Ok, eu não sei o tempo, mas passa a ser e você diz, aí você continua, vamos para a igreja, amém? Nós estamos já na eternidade. Amém! Amém, glória a Deus! Irmãos, nascer de novo. A palavra de Deus, irmãos, tem um poder tão grande, que tudo foi criado através da palavra. Tudo foi criado através da palavra. Deus falou, haja luz, e houve luz. Tudo foi criado através da palavra. Tudo foi criado através da palavra. Às vezes o inimigo não quer que você leia a palavra. Aí você vai ler a palavra. Quando você vai ler a palavra, você começa a ter sono. Ou você vai ler a palavra. Alguém te chama para fazer alguma coisa. Para trazer distúrbios, para perturbar. Para que você não leia a palavra. Porque a palavra é que tem o poder de transformar a palavra. Porque a palavra, em fato, é a palavra que nos transforma. Aleluia! 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 Irmãos, deve haver dentro de nós. Um desejo genuíno de mudança. Amém! Aleluia! Amém! E isso é a única coisa importante na sua vida, a coisa mais importante, a única coisa importante da sua vida, é a mudança da sua vida, então você tem que pedir, a palavra de Deus diz, busca a lei, o Senhor de Deus diz, você me encontrará, e você me encontrará, quando me buscas de todo o coração, então busque a Deus, então busque a Deus, com toda a sua força, com toda a sua força, com tudo o que há em ti, Seek com tudo o que há no Brasil, buscar o Senhor, busque a神al! O que é bom e o que é bom é o que é bom. Mas eu quero o caminho bom. Eu quero andar na verdade. Eu quero andar na verdade. Eu quero que Deus transforme o mesmo a minha vida. Eu quero que Deus transforme a minha vida de verdade. Eu quero ser um verdadeiro péssimo. Porque Deus não busca religiosos. Ele busca os verdadeiros adoradores, os verdadeiros adoradores, e os adoradores espíritus. Aleluia! Aleluia! Isso é o Evangelho, irmãos. É aquele que era traficante. Agora é um pai de família. Aleluia! O mundo às vezes não entende. O mundo às vezes não entende. É aquele ali que roubava. Agora é crente. Ah! Como se para a sociedade era melhor se ele continuasse roubando. A sociedade não entende muito às vezes. Mas vamos perseverar. Vamos permanecer firme com Jesus. Vamos buscar a face de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Isso é o Evangelho, irmãos. Isso é poder de Deus. Isso é nascer de novo. Mudança! Mudança! Não dá para ficar a vida toda em mãos. Não podemos ser a vida toda em mãos. Cometendo os mesmos erros. Todos os dias. Todos os dias. Como se fosse algo normal. Como algo normal. Não! Não! Stop! That'sion! Compra! Manda! Change! Vou pedir ao pastor João para ler em inglês, o versículo de número 8. Versículo 8 de João 3, por favor. E a Bíblia lê como se diz. O vento lê onde ele deseja, e você ouve o som, mas você não sabe de onde ele vem, ou de onde ele vai. Então, é com todo mundo que é nascido do Espírito. Aleluia! Aleluia! Jesus está ensinando a Nicodemus. Jesus está ensinando a Nicodemus. O que é a ser de novo? O que é a ser nascido do Espírito? O que é a ser nascido do Espírito? E ele diz que o vento sobra onde quer. Ele diz que a venda lê onde for, não sabe de onde vende, para onde for. Todo assim é aquele que é nascido do Espírito. E todos os que estão nascidos do Espírito são como assim. Nós que somos nascidos do Espírito, nós que somos nascidos do Espírito, Nós não temos vontade própria, nós somos servos de Deus, a nossa vida deve ser para agradar a Deus, e nós somos guiados por Ele, o vento sopra, as pessoas não sabem de onde vem e para onde vai, assim é aquele que é nascido no Espírito Santo. Eu sou brasileiro, eu estava no Brasil há mais de seis anos atrás, trabalhava em uma boa companhia, eu sou engenheiro civil, trabalhava em uma das maiores empresas, tinha um salário muito bom, uma vida boa, Minha esposa é advogada, e um dia Deus falou para mim, deixa tudo, pede demissão do emprego, e vai fazer a minha obra na África. Aleluia! 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 Falou com alguns amigos, vou falar com o chefe, vou pedir demissão do meu trabalho, ele disse, rapaz você está maluco? E ele disse, meu irmão, você está maluco? O que aconteceu? Você está infeliz na empresa? Eu disse, não! O que está acontecendo? Eu falei, Deus falou que era para eu ir para a África. E ele disse, você já foi na África? Eu disse, não! Ele perguntou, você conhece alguém na África? Eu disse, não! Eu disse, mas o meu Deus conhece a África! Aleluia! 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 Alguês pessoas diziam que eu estava louco. Porque eu tinha carro, eu viajava pelo Brasil de avião Para fazer auditoria nas obras Minha esposa também já trabalhando na área dela Agora você vai deixar tudo E agora você vai deixar tudo para depender de oferta Para depender de doação Para depender das pessoas Eu disse, eu não dependo de dinheiro Eu dependo do meu Deus Ele é o nome do homem e da prata E não está deixando faltar nada Ele tem cuidado de nós Aleluia! Aleluia! E hoje eu estou aqui Você sabe porquê? Porque o vento sopra onde quer Assim é todo aquele que é nascido Aleluia! É como o apóstolo Paulo que disse É como o apóstolo Paulo César É! Não vive mais eu Ele não é quem eu vivo Mas Cristo Mas Cristo Ele é em mim Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Transformação Mudança de vida Ser guiado pelo Espírito Ser guiado pelo Espírito Você não muda? Sabe de igreja? Aquele que é nascido da carne Aquele que não teve encontro com Deus Aquele que nunca teve encontro com Deus Ele vive para fazer a vontade da carne Ele vive para fazer a vontade da carne E prostituir Prostituir Drogar Beber Drink Nascido da carne Não teve encontro ainda com Deus Ele nunca teve encontro com Deus Aleluia! Aleluia! Mas aquele que é nascido de Deus Não anda segundo os prazeres da carne Ele não anda de acordo com as suas próprias vontades Ele nunca anda de acordo com as suas próprias vontades Mas ele vive para fazer a vontade de Deus Ele é guiado pelo Espírito Aleluia! Quem é de Deus Quem nasceu de novo Quem teve a sua vida transformada Ele anda de acordo com a palavra de Deus Ele é guiado pelo Espírito Aleluia! 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 Interessante meus irmãos Quando eu fui falar com meu chefe Eu falei para ele ele a princípio não entendeu muito bem, você tem certeza, é isso mesmo que você quer, então eu comecei a mostrar a foto do projeto que eu ia trabalhar, as crianças, então ele compreendeu o que eu ia fazer, e ele disse agora eu entendi, aí eu falei para ele, agora chefe, eu estou pedindo demissão, quando a gente pede demissão, não sei como funciona aqui na África, mas no Brasil você não tem direito a nada, você pediu para sair, eu já tinha 10 anos trabalhando naquela mamãe, e isso dava uma boa soma de dinheiro, então eu falei para o chefe, eu falei chefe, eu estou pedindo para sair, eu sou guiado pelo espírito e vou para a África, mas tem algo, eu estou pedindo para o senhor me demitir, porque se o senhor pedir para sair, eu não vou ter direito a nada, amém, nós estamos juntos, não se preocupe, eu vou te dar todos os teus direitos, vou te dar todo o dinheiro, vou te dar uma gratificação extra, e se você voltar as portas estão abertas, aleluia, 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 glória a Deus, nós somos guiados pelo espírito de Deus, tem pessoas que são guiadas por sonhos, ele teve aquele sonho, fica com aquilo na cabeça, preste atenção, preste atenção, Deus fala através dos sonhos, mas nem todo sonho é Deus falando, amém, é como se põe um exemplo, muitas das vezes, alguns dos seus sonhos, são frutos do seu subconsciente, e às vezes o inimigo também coloca algo na tua mente, por exemplo, uma pessoa que sonhou que foi atropelado, então ele diz, naquele dia eu não vou sair de casa, então a pessoa diz, epá, amanhã eu não vou sair da minha casa, porque eu posso ser atropelado, muitas das vezes, Deus pode ter uma bênção para aquela pessoa naquele dia, mas como ele não saiu de casa, ele perdeu a bênção, quem é de Deus, não é guiado por sonhos, é guiado pelo espírito de Deus, não é guiado pelo que as pessoas falam, é guiado pelo espírito de Deus, não é guiado pelo que a sua carne deseja, não é guiado pelo que a carne deseja, mas é guiado pelo espírito de Deus, aleluia, 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 amém, amém. A Bíblia diz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, não são as casas, não é um sistema, Deus amou você, mesmo antes de você nascer, Deus te amou, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Ele amou o mundo, Ele amou o mundo, Ele está explicando para Nicodemus, meu pai amou o mundo, meu pai amou o mundo e deu a mim que sou Jesus. Para fazer a cruz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não se peca, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, Glória a Deus, Evangelho, Poder de Deus para a salvação. E essa salvação é individual. Pastor João e pastora Rita, eu tenho certeza que eles choram por cada um de vocês. Eles oram muito por você. Eles ajudam no que for possível. Eles ajudam em tudo que querem. Eles estão doando em suas vidas em prol desta obra. Eles estão donando suas vidas em prol desta ministra. Mas se você não querer, Sua vida não vai ser transformada. Sua vida não vai ser transformada. Aleluia! 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 Você precisa querer. Você precisa acreditar. Aleluia! Se você não quiser, nada vai acontecer. Nada vai acontecer na sua vida. Aleluia! A salvação é individual. Salvação é individual. Não é o pastor João que vai te salvar. Não é o pastor João que vai te salvar. Como Jesus vai buscar a igreja. Quando Jesus vem e vai ter a igreja. Eu vou segurar aquilo, pastor João. Eu vou segurar o pastor João. Ele vai ter que me levar e ser salvado. Não! A salvação é individual. Você não salva seu filho. Você não pode salvar seu filho. Sua mãe não pode te salvar. Sua mãe não pode te salvar. Você não salva seu amigo. Você não vai salvar seu amigo. Seu amigo não pode te salvar. Seu amigo não pode te salvar. O pastor prega a palavra. O pastor prega a palavra. O pastor prega a palavra. Mas não pode te salvar. Mas não pode te salvar. A salvação é individual. A salvação é individual. Aleluia! A salvação é de graça. A salvação é de graça. E desafio é de graça para todos. Mas tu tens que querer. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Precisamos querer. Ter a vida transformada. Porque Jesus não é como um ladrão. Porque Jesus não é como um ladrão. O ladrão ele vai e quebra tudo e entra. O ladrão ele vem e quebra tudo e entra. Mas Jesus ele só vai entrar no teu coração. Mas Jesus só quer entrar no teu coração. Se você abrir a porta. Se você não abre a porta. Se você não abre a porta. Ele não abre a porta. Ele não abre a porta. Ele diz, eis que estou à porta e bate. Ele diz, eis que estou à porta e bate. Deus está batendo. Deus está batendo. Aleluia! 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 Rimbandaia surekantalamanda! Rimbandaia surekantalamanda! Surikantalamanda! God está batendo na porta. Deus está batendo na porta. Aleluia! Do teu coração. Abre o teu coração. Deixa ele entrar. Deixa ele transformar a tua vida. Aleluia! Aleluia! Quantas vergonhas você já passou? Quantas vergonhas o diabo já fez você passar? Abre os embarras que o diabo já fez você passar. Mas Deus está batendo na porta. Mas Deus está batendo na porta. Aleluia! 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 Abre o coração. Abre o teu coração. E deixa ele entrar. E deixa ele entrar. Ele vai fazer morada. Ele vai transformar a tua vida. E ele vai transformar a tua vida. Aleluia! Amém! Aleluia! Amém! Estamos juntos, igreja! Porque Deus amou o mundo, irmão. Porque Deus amou o mundo, meu irmão. Todos nós precisamos ter um encontro com Cristo. Todos nós precisamos ter um encontro com Cristo. Todos nós precisamos ter a nossa vida transformada. Todos precisamos ter a nossa vida transformada. Senão, nós não veremos a Deus. Porque o que é nascido da carne, mas o que é nascido do Espírito, é o Espírito. Amém! Aleluia! Aleluia! Amém! Eu quero te convidar para você. Eu quero te convidar para você. Eu quero pedir ao pastor João. Eu quero pedir ao pastor João. Que faça uma oração para você nesse instante. Todos nós vamos orar. Mas aquela pessoa que quer mesmo ver a sua vida transformada. Que quer mesmo nascer de novo. Deus, eu ainda não tive. Seja sincero. Eu ainda não tive encontros contigo. Mas eu quero ter um encontro contigo. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida. É o momento em que você falar com Deus agora. Agora é o momento em que você deve falar com Deus. Deus já falou contigo através da palavra. Deus já falou contigo através da palavra. Agora você precisa falar com Deus. Agora você precisa falar com Deus. Você precisa fazer a sua oração. Você precisa fazer a sua oração. Amém! Amém! Amém. Amém, Senhor Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Nós queremos sermos, Senhor Jesus. E eu te pedi, Senhor Jesus, que você, com seu Espírito, Senhor, para me adicionar meus irmãos e meus irmãos. Nós queremos rebuquer a nossa carne. Nós queremos que você tivesse a nossa Espírito. Obrigado.